o pessoal vamos resolver agora então o exercício 86 do capítulo 10 do livro química princípios e reações oitava edição masterton e hurley são os autores vamos lá bom problema então nos diz o seguinte é o martini pesando em torno de 5 onças né o que dá 142 gramas contém 30% em massa de álcool cerca de 15% do álcool do martini passa diretamente para a corrente sanguínea e enfim o volume de sangue aí no ser humano adulto em média sete litros né então vem a pergunta estima a concentração de álcool no sangue você vai expressar essa concentração em gramas por centímetro cúbico né de uma pessoa que bebeu dois martinis antes do jantar e a título de comparação ele apresentou certamente aí né fazendo referência à legislação dos estados unidos que a concentração de 0,008 grama por centímetro cúbico ou maior do que essa né é frequentemente considerada indicativa de intoxicação né por álcool tá certo bom mas vamos lá então um martini são 142 gramas 30% dessa massa é álcool então multiplico por 0,3 para saber qual é a massa de álcool sendo que dessa massa de álcool 15% vai para a corrente sanguínea então multiplico por 0,15 para saber quanto dessa massa de álcool irá parar na corrente sanguínea né e além disso multiplico depois por 2 né porque afinal a pessoa tomou 2 martinis né então esse produto que está aí no numerador da nossa fração vai me dar a massa de álcool e o volume de álcool e no perdão volume total de sangue né enfim no qual esse álcool estará né dissolvido no qual estará circulando né é de 7 litros 7 litros então isso me dá uma concentração de álcool no sangue de 1,8257 grama por litro mas o autor pede para expressar isso em gramas por centímetro cúbico né então se em um litro 1000 ml né eu tenho 1,8257 gramas de álcool em um centímetro cúbico que a milésima parte de um litro litro eu vou ter então 0,0018 grama por centímetro cúbico né eu dividi por mil para saber qual era a massa em ml né a 0,0018 pressando aí com quatro casas decimais né para mantermos aí as quatro casas decimais apenas enfim 0,0018 grama por centímetro cúbico será a concentração expressa em grama por centímetro cúbico né de álcool no sangue de uma pessoa que ingeriu 2 martínez essa então é a resposta né 0,0018 grama por centímetro cúbico 0,0018 grama por centímetro cúbico é a ו 0,0018 grama por centímetro cúbico é a